Fala aí meus garotos, antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra vocês sobre um aplicativo chamado OnlyFootball O melhor aplicativo pra você ficar por dentro de todas as novidades no mundo do futebol Achei que você abriu o aplicativo, você já terá que escolher o seu time preferido Se você não tiver nenhum time, você bota ali embaixo, não tem um time favorito Irei escolher o Fluminense que é meu time, pá, perere, pão doce Aqui você escolherá a tua seleção, vários países lindos, México, Peru Vou escolher aqui Brasília, I love Brasília Clicando em seguir, você irá ver tudo sobre os times que você escolheu Brasil, escolhi o Brasil aqui, aí vai descendo aqui, tu vê tudo, temporada, elenco, tem vídeos, várias coisas lindas Aqui os meninos de rosa batendo bola, ali ó, tadinho moleque Aqui os meninos batendo baixadinha, só moleque lindo Ó, 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 como o cara é bom? É, maluco, bagulho é louco Esse aplicativo está disponível tanto pra iOS quanto pra Android E o melhor, é que ele é totalmente de graça Então se você estiver interessado, o link estará aí na descrição Só baixar aí que ele é lindo de bonito Agora vamos pro vídeo que o vídeo tá mais delícia UUUUUUUUUU O Zé, olha o tio do Vonk ali, ó O tio do Vonk? Que porra é essa? Não, não, é o tio do Vonk Olha a cara dele, olha a cara dele Olha o pezinho dele, olha o pezinho dele Eu me inspirava pra dar essa risadinha, mano É o cosplay de Vonk, cosplay de Vonk da vida é aquela Mano, esse avatar é muito realista, meu Deus do céu, cara É muito, velho É muito realista Brincadezão, brincadezão Onde você achou isso, tio Shiro? Caralho É muito bom isso, cara, meu Deus do céu Vem cá, vem cá, vem cá A linguinha, a linguinha Olha aqui, olha o que foi É um pe... É, né? É, né? É, né? É, né? É impressionante, né? É impressionante, né? É impressionante, né? É impressionante, né? Meu Deus É tipo aquelas piadas do chinês lá, né? Tipo, sabe como que falam lá? É... Pinto em chinês Como que falam pinto em chinês? Cochechein Eu não entendi Não é isso Mas eu não entendi Pinte, pinte Eu não entendi Pode chen, pode chen Como é que é? Não é? Não? Como é que é? Não entendi bem todo o tempo Hã? Hã? É muito bom lá, né? Olha o suvaco dele, olha o suvaco dele velho Amarelo de suor Suvaco fedorejo Caralho, esse aqui tá marrom Olha que nojo Olha o dedinho do país Ele tá rindo de moço Ai caralho, que porra é isso Ele tá lindo de foneto, né sessão Tá lindo de foneto Não, agora vamos ficar quieto aqui né Pra ouvir a pregação do missionário aqui né Cadê ele, cadê ele meu, cadê ele É muito bom hoje mano, tá Você Eu Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, cara eu não tô aguentando nem um pouco mano Até meu cu tá suando velho, ai meu Deus Olha o pezinho dele, olha o pezinho dele, olha o pezinho dele, olha o pezinho dele, olha o pezinho dele um pouquinho Vem aqui, vem, vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem Vem aqui, vem Ai maluco Eita porra, até meu velho voa aqui Olha a cara dele Olha o pescocinho velho Mano, sabe, essa ideia eu tenho certeza que é a melhor skin que eu já vi nesse jogo Mano, se eu vejo um cara fazendo isso comigo na vida real mano, eu acho que eu corro, não fico rindo não Não mano, eu dou um abraço nele, eu dou um abraço dele muito apertado Fui a gente olha numa reunião velho Ah não ananananananão Cando mais foto, vocês dois Comigo Eita Que porra essa velho Que porra essa Que porra essa Que porra essa velho Ah Ele vem todo autista Que merda Que merda velho Meu Deus do céu Kogat Kogat Ele Vem cá 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 Que dança aleatória Ué, o Valk virou um rato Ó o bracinho dele Ó não Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ele não quer falar palavras Só finge que fala Eu sou o Valk Eu sou o Valk Eu sou o Valk Caralho Caralho Deve tá ruim Tá melado Tá melado Tá tordei de nojo Dá um cheiradinho aqui, dá um cheiradinho aqui também usa então. Deixa eu chegar, deixa eu fugar essa porra aqui. Tá fedendo pra caralho, hein? Peraí, peraí, Zizão. Quando tu vai usar um redsona? Não, tá fedendo pra pô. Ah, mano, aqui está fedendo muito, tá fedendo muito. É, Old Spice só. É pra macho, é pra macho, é pra macho. Quando foi a última vez que tu passou? Acho que foi quando eu morri. Enquanto tu morreu. Rapaz, eu nem lembro. Eu pensei que ele não ia saber o que falar, ele vai mandar essa risadinha e acaba com tudo. O que ele agora tem um Zizão? Eu também tenho. Eu tenho o melhor, na real. Eu tenho esse aqui, é muito melhor do que eu quero. É, mano, eu tenho o Espichinho. Vem cá, vem cá então. Olha, bom dia no VONK, mano. Olha, bom dia no VONK, mano. Parece que o maluco do Vem Me Da Cabeçada. Vem Me Da Cabeçada, então. Para, para, para. Tem uma briga daqui. Olha essa luta, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Por que, senhor? Como é que você pode? Como é que você pode? É a pose do VONK, mano. Basta uma putinha. É o chão, velho. Olha isso. Ele risca. Tá pegando fogo, bicho. Vem cá então. Vem cá então. Vem cá então. Liga aqui, liga a sua espada. Deixa eu lutar, deixa eu lutar. Mano, isso aqui risca o chão demais, cara. Mano, esse boneco aqui é muito apelão, velho. Muito apelão? Por quê? A pose do VONK, mano. Olha isso, todo empinado. Tá louvindo, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, sem Nintendo pra lá você? Fem comigo, monstro. É nóis, porra. Cai pro pau. Cai pro pau. Cai pro pulau. Cai pro lau. Cai pro lau. Eita, tua consciência quer tocar. Eita, porra, vai perder a consciência. Segura ele. Segura o japonês. Segura o japonês. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tô soco na casa. Tchau, 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 tchau.